Chegando Esmeralda, é? Sim, então Esmeralda é quase Esmeralda 2. Essa eu vou de saideira, hein, gente. Tenho um compromisso às 10 e pouquinho, velho. Não, não vou sair de casa, não, gente. Ah, bom! Sì, só só綺 플레이. I'm just waiting for the fight. But you won't even try to survive. You would rather keep it all inside. And I can't help you decide... Who you're loving now. And how I'm not quite there somehow. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não, 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 não Mano, só quero Não gosto de ficar spamando maestria Mas quando eu tiver maestria 7 Aí vocês me aguentam A Catarina tá vindo aqui Vocês querem postar quantos? Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?